A gente vai usar o superlativo para comparar duas coisas ou mais. Como que a gente monta o superlativo de large? Se a gente tem uma palavra que termina com E, a gente só vai acrescentar o ST. Largest. E quando for uma palavra com mais de duas sílabas, no caso de beautiful, como é que a gente fala? A gente coloca o most na frente. Most, beautiful. E amazing? Mesma coisa. Amazing tem mais de duas sílabas. Vamos usar most. Easy. Como é que fica o easy? Easy. Duas sílabas termina com Y. Quando você tem duas sílabas terminando com Y, você arranca o Y e acrescenta I e depois põe o EST. Então fica easiest. E rich? Richest.